E aí, molecada, tudo bem com vocês? Olha só, você que tá procurando seu primeiro emprego, tá querendo ter alguma coisa na sua vida, tá com dúvida ainda, vou dar uma dica pra vocês. Olha só, aqui no Jardim do Célio, aqui no Grajaú, na região do Grajaú, a gente tá começando agora a dar aula, pessoal, de barbeiro. Então, se você quiser pegar essa profissão, mãe, seus filhos, tá só no Facebook, no YouTube, manda ele vir fazer esse cursinho bem legal, um cursinho de três meses. E é o seguinte, a gente também dá o certificado. Eu tô aqui com o Macboy, que é um cara especializado em corte de cabelo, tá, pessoal? E o Macboy vai proporcionar isso pra você, pro seu filho, pra você entrar no mercado de trabalho aí já, né, com a experiência legal. A pessoa vai aprender todos os aspectos, né? Olha, terça-feira agora, em setembro, já começamos já com a primeira turma de curso de barbearia. Você que não tem uma profissão, você que tá desempregado, quer fazer alguma coisa, quer mudar, venha aprender a cortar cabelo, é uma ótima profissão. Você pode, com essa profissão, cortar cabelo em qualquer lugar, na sua casa, atender a domicílio, trabalhar aí pra galera, com os outros. E lembrando que é uma profissão que nunca acaba, né? Que acaba, nunca acaba, sempre fica, sempre vai crescer, num precinho, ó, bacana, entre em contato aí, ó, no nosso WhatsApp. A descrição de cima e falar pra você aí, pessoal, só lembrando a vocês, pessoal, que saiu três meses aqui, já sai? Três meses, ó, é tudo aula prática, certo? E vai sair daqui já cortando o cabelo, ó, a gente tá no mês de setembro, então em dezembro você já pode começar a ganhar seu dinheiro. Ó, e é legal que já vai ter uma festa de final de ano, né? Isso, ó, é legal. Vai ter direito a ser certificado, beleza? Um precinho acessível, aí pra você, mano, tem tudo aí pra você, ó, dá certo, vem com nós aí. É McBoy, moleque, McBoy. Ah, e lembrando, né? Você, mulherada, aí que quer aprender também a fazer trança, vários tipos de trança no cabelo feminino, a gente tá dando aula aqui também, fechou a parceria da hora com a professora aí, vamos com a gente, McBoy barbeia areia, entre em contato lá nosso telefone, 9-521-6784. Segue a gente lá no Instagram, McBoy barbearia também. McBoy, McBoy, tamo justo, a melhor escola de barbeiro da Zona de São Paulo.